Oi gente! Finalmente, depois da viagem, a viagem acabou, vocês continuaram mandando mensagem no Instagram e eu falei, não, gente, eu preciso fazer esse vídeo pra galera, então bora porque o vídeo de hoje é o vídeo das minhas cumprinhas dos Estados Unidos! Bom gente, antes eu já aviso que não está tudo aqui. Eu, como uma ótima esquecida que sou, levei tudo pra lavar das minhas roupas e uma das coisas que eu mais comprei na viagem foi roupa. Então, depois, qualquer coisa, eu mostro os stories do restante delas, que na verdade, o restante não, praticamente tudo, porque eu usei tudo o que eu comprei lá. Como a gente ficou 15 dias a mais do que estava previsto, eu não tinha roupa suficiente, então eu comprava roupa pra ir usando, comprava pra ir usando, comprava pra ir usando. Então é isso, mas bora lá pra vocês verem tudo. Tem algumas roupinhas e uns gatinhos pingados aqui, mas é isso, vou começar, então, pela parte dos sapatos, que eu fui pensando em comprar um tênis, que era um Air Force que eu queria comprar só, mas nada além disso. Acabei não levando tênis porque eu não encontrei o que eu queria e aí comprei dois sapatos salto e dois chinelos. Vamos lá, vou começar com esse sapato salto aqui que eu achei lindo. Comprei na Ross, olha só, gente, que charme. Achei super chique. Ai, acabei de ver que ele tá estragado, será que foi eu que estraguei? Olha! Olha isso! Tá bom, tudo bem, é um detalhe pequeno. Eu acho que já tava estragado porque eu comprei na Ross, na Ross as coisas às vezes, não sei, né? Mas ó, ele é muito bonito, ficou lindo no corpo, porque combina com tudo, né? Transparente e rosê, um nude, né? Uma vibe mais clássica, assim. Eu tava doida porque é muito Kardashian e aí finalmente consegui meu sapatinho de salto. Comprei outro sapato salto, gente. E esse aqui foi o primeiro que eu comprei lá. Eu comprei esse depois, que eu vi ele depois. Então, se eu soubesse que eu ia achar um nude, eu teria comprado desse daqui preto. Porque pra quem viu, a Juju comprou dele preto. Nossa, eu achei um charme. Mas ele também é lindo, ó. Ele é assim, ele é mais alto, né? Eu não sou muito fã mais de meia-pata. Eu já fui, hoje em dia eu não gosto mais. Eu acho que o sapato assim, ele é mais clássico. E eu sou muito alto, então meia-pata me deixa mais alto ainda. Aí eu peguei desse, que eu gostei muito. E os chinelinhos, que são super confortáveis. Já tô usando e aposando deles. Lá nos Estados Unidos eu também usei. Que é esse rosinha aqui da Calvin Klein. Eu comprei desse pra minha mãe, dei de presente pra ela o preto. E o preto tá lindo. Eu acho até que o preto tava mais bonito que o rosa. Mas eu só cheguei nessa conclusão aqui, quando ela já tinha escolhido o preto. Falei, nossa, o preto tá lindo. Mas esse aqui também combina com tudo, né? Ele é um pouquinho mais social. E esse daqui é um pouquinho mais esporte, ó. Que é o da Adidas que eu comprei. Gente, esse daqui foi um achadinho. Eu tô apaixonada com esse chinelinho da Adidas. Ele é super confortável. E eu também usei ele pra caramba na viagem. Porque eu falei pra vocês, lá nos stories eu falei que eu tô usando muito menta, marrom, nude. Essas cores assim que, enfim, tá super em alta, né? Esse tom de verde aqui tá super em alta. Vai vir com tudo também. Aí eu comprei umas roupas verdes também. Comprei essa bolsinha também, da Calvin Klein. Que eu achei ela super fofa. E era um formato, tipo, eu não tenho, né? Que é esse jeito, assim, de carregar a bolsa assim, sabe? Que é super chique. Nunca tinha tido dela. Aí eu falei, ah, vou comprar. Eu gostei do formatinho. Achei que ela tava clássica, sabe? Bem assim, com os scripts da Calvin Klein. Né? As letrinhas. E tá tudo. Eu nem tirei ainda do plástico. Ela tá aqui, zerada. Vamos lá. Comprei. Ai, gente, comprei. Não mostrei pro Lucas. Ele tá vendo agora enquanto tá gravando. Porque a gente tem um combinado que a gente só coloca na geladeira, os imãs, os lugares que nós somos juntos. E a gente não foi pra Disney juntos dessa vez, mas nós já fomos na Disney juntos na vida. A primeira vez que a gente foi na Disney foi um com o outro e a gente namorava. Então, comprei pra gente um imã da Flórida. Comprei vários chocolates. Aqui só tem um chocolate representando. Porque a gente já matou, já deu um presente pros outros. Mas compramos muitos chocolates. A maioria é milca, na verdade. Porque é o que a gente gosta. E aqui não tem, eu não sei se tem que tem milca, amor. Tem, né? Só que não dos sabores que a gente gosta. Inclusive, eu nem achei também do que a gente gosta. Aí eu comprei outro pra testar. Mas chocolate é sempre bom, né, gente? Agora vamos pros produtinhos de skincare, tá? Eu comprei esse tônico e esse peeling, né? O produto pra fazer peeling da The Ordinary, que era... Tava louca com isso. Já tinha muito tempo, que muita gente falava, eu via as resenhas e tudo mais. Falei, quero testar. O tônico você passa depois do demaquilante, depois do sabonete líquido. E o peeling você faz uma vez por semana. Enfim, é muito bom porque eu quero testar, já tô testando e tô gostando, né? Mas não dá pra eu ver o resultado, assim, com cinco dias de uso. Então eu vou esperar o que eu vou falar com vocês o que que eu achei. Comprei errado, gente, isso aqui da Cetaphil. Eu queria comprar o creme de corpo, mas eu acabei comprando o sabonete líquido deles. Testei, eu não gostei tanto porque o que eu uso, que é o da La Roche, é perfeito. Então, assim, pra mim nenhum bate o dele, né? Porque ele tem uma consistência mais firme e realmente ele tira as impurezas, a pele fica perfeita. Esse aqui, se eu passar o tônico depois que eu lavo o rosto, eu sinto que ainda tá um pouco sujo, sabe? Ainda tem resquício de maquiagem, resquício de impureza. Mas como eu comprei, eu vou usar ele todo. Esse aqui é um... como é que chama? Esfoliante facial. Não tinha esquecido da palavra. Esfoliante facial, ele você não passa todo dia, né? E tem uma essência de menta nele, então quando você passa o rosto fica super refrescante. Eu amei. Eu já tive dele, comprei nos Estados Unidos também e acabou. Gente, o Lucas tá aqui marinheira de primeira viagem, gravando os meus vídeos. Aí ele tá sentindo dor no braço, tadinho. Eu falei, amor, pode sentar aí, fica de boa aqui, não tem problema não. Vocês vão conseguir continuar enxergando. Vamos lá. Esse produto aqui... produto não, esse aqui foi um negócio... É tipo uma bucha corporal, né? Com as cerdinhas, é tipo as da fóreo. E aí veio ela e veio pro rosto. Eu já tenho duas fóreos e eu uso elas. Mas esse aqui é pra poder passar o sabonete, né? O produto que você quiser no rosto de limpeza. E esse daqui é pra passar no corpo. Ele é muito macio, maravilhoso. Já puxei um gancho e sei que eu só tô com papel porque eu já tô usando o sabonete, tá? Eu gastei 3 dólares nesse sabonete e eu acho que foi a melhor compra que eu fiz nessa viagem. Vocês não têm noção do cheiro desse sabonete. E aqui eu descobri recentemente que existem sabonetes muito caros no mercado. Eu nem sabia, gente. Mas tem sabonete de 50, 60 reais. E esse aqui era um deles. É um sabonete caro porque eu acho que ele é muito perfumado. Ele é granulado, enfim. Deve trazer alguns benefícios. Só que eu comprei por 3 dólares, que equivale a tipo 10 reais, né? Não vou pagar 60, mas paguei 10 reais. Então, pelo valor eu achei ele maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Comprei também essa coisa meio inútil aqui, ó. Que é a máscara de pepino pra botar no olho. Que diz que tira olheira. Não sei se isso resolve. Não testei ainda, mas vou testar. Qualquer coisa eu conto pra vocês nos stories, ó. Mas é que é essa bobeirinha de skincare, né? Tá vendo? Ele é bem... Tem esse líquido aqui dentro dele. E não testei ainda. Esse negócio aqui é uma coisa muito legal. O Lucas até perguntou o que era. Ele falou, o que é isso? Eu nunca vi isso na minha vida. Comprei na Dollar Tree, que é a loja em que tudo é um dólar. E lá, vende isso aqui, que é fio dental. Só que é assim, gente. Aí você vem e passa ali assim, ó. E tira. E tira. Genial. Quem criou... Ah! Deixei cair tudo. Quem criou isso aqui foi um gênio. Foi um gênio. Eu não contei nem palavras pra expressar pra vocês o que que foi isso. Toca de setinho, porque a dona A, ela me convenceu. De que isso era maravilhoso. E vocês já riram dela até. Nela usando as toquinhas dela, né? Testei. Testei. Gostei. Inclusive. E aí, minha meta é comprar mais. Comprei a Apple Watch. Um pra mim, um pro Lucas. E ele tá usando o dele, inclusive. E pra mim, nossa, que aquisição maravilhosa. Ele é muito bom. Ele... A bateria dura um dia. Eu vou fazer um vídeo só falando dele. Porque eu vi que vocês estavam me pedindo. Então, eu vou falar muito aqui. Porém, o que me irritou um pouco foi a questão da bateria dele. Que lá no vídeo eu dou mais detalhes. Mas dura um dia só. Igual o iPhone, né? Então, isso talvez irrite um pouco ao longo do tempo. Vamos pras makes. Ah, esse aqui é um esfoliante corporal, gente. Só que eu não comprei no Estados Unidos. Eu comprei no México. Mas eu não sei se eu mostrei pra vocês no outro vídeo. Eu comprei lá do México. Deve ter mostrado. Bora, então, pras maquiagens. Comprei um pó da Maybelline. Que eu amo demais esse pó. Já tive dele várias vezes. E fui pros Estados Unidos, assim. Certo que tinha que comprar isso. A base da Maybelline. Isso aqui foi 4 dólares, gente. 4,4 dólares. Isso é muito barato. E é ótimo. Namorei as bases caras da NARS, da Huda. Vocês falam Huda ou Huda. 40 dólares elas. Então, eu preferi esperar e comprar outras coisas. Porque não era prioridade pra mim comprar as makes. Mas se vocês quiserem, eu compro pra fazer um teste. Um testão. Comprei um blushzinho da Fit Me. E comprei um bronzerzinho e um iluminador da Fit Me, da Elf. Também. Comprei vários potinhos desse cremezinho pequenininho. Porque aqui no Brasil ele é mais caro. Lá é tipo 100, 50 cents. É muito baratinho. Ah, aqui é o carregador. Pra vocês verem como que é o carregador do Apple Watch. Você vem e coloca ele aqui, assim. Encaixa ele desse jeito. Tá vendo? Só curiosidade mesmo. Comprei... Isso aqui é uma caneta pra afirmar a sobrancelha. É como se fosse uma vaselina. Você vai passando assim, ó. E a sobrancelha vai ficando pra cima. Não sei se aqui vai ficar, mas... Esse é o objetivo dela. É tipo o que as gringas estão fazendo, sabe? Paguei um dólar também. Muito barato. E aqui, um contorno labial de batom, né? Você passa em volta da boca pra ficar... Pega as cardachas, mas dá uma aumentada e tudo mais. Comprei esse óculos no México. Não sei se vocês viram. Eu não sei se eu mostrei no vídeo também. Lá no México, gente, eu comprei várias coisas. Mas eu não vou mostrar aqui porque eu acho que eu já tinha mostrado no outro vídeo. Mas tem tanto tempo que eu não lembro. De fato. Né? Comprei meias da Adidas. Comprei meia branca e meia preta. Adidas que eu tinha da Nike. Eu surrei as da Nike lá nos Estados Unidos, né? Só usei a Nike, meu tênis branco. Levei coturno e não usei nenhuma vez. Tô achando que meu tênis virou meu favorito, viu? Meu Air Force One. Mais meia, porque essas meias são muito boas e muito baratas. E eu comprei... É... Aqui a galera riu de mim. Vocês riram de mim até nos stories, gente. Vocês riram, vocês riram. Mas eu sei que isso aqui vai ser útil na minha vida, tá? Aqueles negocinhos de academia, tá vendo? Que você faz exercício na perna, no braço, enfim, pra coluna. E aí tem cinco... É... Cinco velocidades. Tem cinco diferentes aqui com a força, né? Tem do mais leve ao mais forte. E... Nossa, maravilhoso isso eu comprei. Eu achei ela super barata. Não paguei três dólares. Eu não sei quanto que isso é no Brasil, mas deve ser barato, não. Aí comprei aqui também uns lencinhos umedecidos pra pele. Comprei esses chicletes que são muito famosos lá nos Estados Unidos. E eles são uma delícia. Eles são assim, ó. É um cubinho. E eles são meio gelados. Então eles têm um sabor específico de cada coisa. E ele... Gela. Nossa. Se eu pudesse, eu trouxe dez. Eu até acudia, mas porque eu comprei isso não cabia na mala, né? Comprei essa bala que o Juninho me indicou. Altoides. Não sei se é assim que fala. Muito boa. Eu não sei se vende aqui no Brasil. Mas é um sabor de menta. Vários chocolates. Peguei alguns pra poder... Só mostrar pra vocês de menta e tudo mais. Porque esses chicletes duram muito e é muito barato. Meu Carmex de sempre, que eu não posso ficar sem. Comprei esse difusor. Foi a primeira compra que eu fiz nos Estados Unidos. Você joga água aqui. Coloca uma dessas seis essências. Pra quem não tem de óleo essencial, sabe que isso aqui é maravilhoso. Depois eu também posso até gravar um vídeo pra vocês com as minhas experiências, assim. Com essas coisas meio... Vibes que eu tenho feito e que eu tô amando muito. Esses olhinhos, gente. Cada um serve pra uma coisa. Te deixar mais calmo, mais concentrado. Dormir melhor. Várias coisas aqui. E aí você pode... Você não precisa necessariamente jogar no difusor, tá? Você pode passar na mão e cheirar. Pode pingar no seu travesseiro. Eu gosto do difusor porque... Ah, me relaxa. Eu vejo a luz do difusor. Enfim, o cheirinho é muito gostoso. É uma terapia, assim. E realmente funciona pra mim. Eu gosto muito. Depois que eu descobri... Nossa, não fico sem mais. E foi muito barato. Eu acho que barato. Porque eu paguei nele, se eu não me engano, 14 dólares, né? Que é mais ou menos 70 reais. 65 reais. E aqui no Brasil, cada olhinho desse, sozinho, custa 60 reais. Só um deles. Eu comprei 6 por 60. Então, pra mim, valeu muito a pena. Ô, gente. Minha pedra de jade que eu tava desesperada atrás dela. Comprei. Comprei ela finalmente. Ela fica bem geladinha. Então, quando passa na pele, dá um alívio tão grande. É gostoso passar com produtos também. Vambora que nós já estamos acabando. Ó. Isso aqui é só um spoilerzinho das minhas roupas. Talvez depois eu tenha que fazer um vídeo. As roupas que comprei nos Estados Unidos. Porque realmente não tem quase nada aqui. Comprei esse moletom por 10 dólares que já tá meio surradinho. Porque eu viajei com ele. Tem que lavar. Não botei pra lavar ele ainda. Comprei várias bermudinhas desse estilo aqui. E desse estilo aqui, ó. Tudo nesses tons de nude, marrom, verde, menta e tudo mais. Que eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo, de fato. Porque eu comprei bastante coisa. Acho que vai dar um vídeo. Tá? Mas aí foi bom que eu mostrei todas as outras coisinhas. Ah, gente. Comprei vela também. Mas tá lá na casa da Ayla. Porque não coube tudo na minha mala. Eu tive que passar umas coisas pra ela. Pra lá. Comprei esse tapete. Que é um... Como é que é o nome? Isso aqui é amor? Pra botar... É... Absorver água da... Dos... Dos vasilhames? Não sabe, né? Isso aqui a gente bota lá da pia e escorre. É o escorredor. Escorredor e formato de pano. Que eu não sei o nome. Deve ter o nome, mas eu não sei. Comprei azul pra combinar com a minha cozinha. Minha cozinha tá azul. Que vai ter vídeo também mostrando a minha cozinha pra vocês. E meu tapete de yoga. Tem que respeitar meu tapete de yoga. Porque eu pesquisei. E esse tamanho de tapete aqui. No Brasil não é menos 150 reais. E eu paguei 30 reais. 30 reais nesse tapete. Ele tem uma qualidade ótima. Ele é grande. E ele não é aqueles que vai virando. Assim, sabe? Virando pra cima. Não, porque ele é pesado. Então, enfim. Eu comprei uma marca muito boa. Dei muita sorte. Porque realmente a Ross tem uns achados. E isso aqui, eu acredito que foi um achado. Bom, gente. Foi esse o vídeo. Mostrei minhas coisinhas aqui. Tiveram mais coisas que eu comprei. Como eu falei com vocês. Roupa, vela e tal. Só que não tá aqui em casa. Mas eu queria muito gravar. Porque eu sei que vocês estavam querendo ver. Mas deu pra ver bastante coisa aqui que eu comprei, né? Enfim. Acho que a compra mais legal. Assim, tiveram vários achadinhos. Ah, eu não mostrei meu boné da Florida. Não, né? Pra vocês. Que eu comprei com uma blusa azul. Que foi o look que eu tirei na Universal. Mas os meus looks também. Depois eu mostro. Eu acho que a melhor compra que eu fiz foi o meu Apple Watch. Mas tiveram vários achadinhos, assim, pra mim. Tipo, o sapato de salto. O meu difusor foi muito barato. O tapetinho de ovo. Ai, gente. Muita coisa. Muita coisa que eu acho que valeu a pena. Enfim. Os produtinhos eu vou testar. Vou contar pra vocês depois. Mas foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu nunca estava lá atrás. Vocês sofrendo, gente. Com dor no braço. Mas é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. E acompanhem, gente. Porque eu vou postar muito isso no meu dia a dia. Da minha rotina pra vocês. Porque eu sei que vocês gostam disso, tá? É isso. Um beijo. Tchau.